Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Vamos começar essa segunda com muita fé. Começa agora mais um Pensa Aí. Eu sou Yara Joviano e mais uma vez estou aqui para que possamos pensar sobre as coisas que nos acontecem e como lidamos com elas. Dessa semana, uma pessoa que é muito especial ao meu coração conversava comigo sobre o desapego. Durante a nossa conversa, me peguei confessando em verdade que tenho vivido um momento muito especial, onde na vivência de maior conflito, eu tenho desfrutado de momentos de bem-estar bem diferentes. Eu pensei, será isso um exercício de desapego, de liberdade? Pensa comigo. Vivemos tão escravizados aos nossos preconceitos, pessoas que se atacam porque estão em partidos diferentes, o desrespeito aos que pensam e agem diferente de nós, desconsiderando que pontos de vista cada um tem o seu. A falta de cuidado com o ser humano que fez uma opção de sexualidade diferente da nossa, a desigualdade da cor e o desamor à individualidade de cada um. Somos escravos da nossa arrogância, advogamos sempre a favor de nós mesmos e em nome do que denominamos certo, nós nos damos o direito de menosprezar pessoas que são exatamente como nós. E ainda nos dizemos livres, desapegados. Já pensou sobre isso? Pensa aí. Nos apegamos a uma mesa, a uma roupa, a uma casa, ao celular, ao emprego, a um carro novo, ao status, a pessoas. Mas também nos apegamos às brigas, às raivas, às mágoas, às tristezas. Tomamos posse de tanta coisa, não é mesmo? O exercício de desapego nos faz leves e livres. Não estou dizendo que não devemos ter o cuidado com as nossas conquistas materiais. É claro e é essencial que tenhamos. São conquistas. Devemos usar para o nosso bem-estar. Usufruir da casa, do carro, do celular. A música sempre diz e a gente cansa de ouvir. A vida é trimbala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Fato é que temos que ter consciência de que somos seres infinitos. Que precisamos aprender a ser para receber do universo o que já é nosso. E agradecer a vida, despojar-se de tudo e ver o outro como igual. Mesmo que em contextos diferentes. E que as minhas dores, raivas, mágoas, tristezas, essas que eu guardo bem guardadinho, fui eu que estabeleci o apego. Fato é que temos que ter consciência de que somos seres infinitos. Que precisamos aprender a ser para receber do universo o que já é nosso. E agradecer a vida, despojar-se de tudo e ver o outro como igual. Mesmo que em contextos diferentes. E que as minhas dores, as raivas, mágoas, tristezas, que eu me apeguei. Lembre-se, fui eu que estabeleci esse apego. E focar então nas minhas escolhas de melhoria. As dos outros são escolhas que dizem respeito apenas a eles. Desapegar-se é exercício diário, mas é o único caminho à liberdade de crescimento. Perdemos e ganhamos o tempo todo. Penso que a leveza vem da consciência de que o que nós temos é apenas o agora. Então, que consciência se requer de viver intensamente, da melhor maneira que se puder, um dia de cada vez. Exercitando o desapego que nos escraviza, escolhendo a leveza. Ficando mais em paz com a vida e percebendo onde você, onde eu, temos realmente que colocar o nosso foco. O nosso empenho é na consciência que somos libertados. E esse empenho é só nosso. E você, o que pensa? Pensa aí. Desejo uma excelente segunda-feira e uma semana abençoada, cheia de liberdade. Quer receber notificação do programa? Se inscreva no canal. Um beijo no coração e até sexta. Eu espero você.